Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos ali embaixo agora plantar umas mudinhas e uma mudinha de erva cidreira, né? Que fala erva cidreira e uma muda de banana que eu trouxe lá na casa da minha irmã. Vou plantar ela hoje, ela estava ali e eu vou plantar ela agora e vou plantar também dois pés de jaca. Pessoal, desde já eu quero agradecer a todos pela compreensão aí no canal. Então, quero dizer que eu estou muito feliz com cada um de vocês e que vocês continuem aí me apoiando, viu? E, gente, eu queria pedir para vocês pegarem mais leve com a Fran, gente. A Fran está me ajudando e vocês fizeram os comentários aí, ela foi olhar, ficou muito triste, né? E eu também fiquei triste por ela, né? Porque a minha esposa, a palavra do Senhor diz que a esposa é a minha outra metade. Então, a Fran é a minha outra metade. Então, quem gostar de mim tem que gostar da Fran também. E foi a Fran que me incentivou demais a fazer esse canal. Então, graças a ela que eu tenho esse canal hoje. Porque eu não tinha a mínima intenção de ter um canal, gente. Porque a Fran é que faz tudo, ela é que me ajuda, ela é que edita os vídeos para mim. Faz tudo, a Fran. E eu queria pedir para vocês, para a compreensão de cada um de vocês, tá? Que a Fran, ela está aqui para me ajudar. Ela está me dando uma força agora no início, porque, como vocês sabem, todo início é difícil. E não é fácil. Vocês sabem que não é fácil. Todo começo é muito difícil. Então, ela está me apoiando aqui. Eu queria agradecer. Eu queria pedir a cada um de vocês que tenham paciência, gente, com a Fran. A Fran é assim mesmo, ela fala muito, ela gosta de falar, ela gosta. Isso é dela mesmo, é o jeito dela. Mas ela é uma pessoa maravilhosa, de um coração bom, viu? E eu quero agradecer aí a compreensão de vocês, contar com a compreensão de vocês, tá? Daqui uns dias eu estou aí fazendo vídeo sozinho. E aí vocês vão curtir. Pessoal, você tem que tirar o fundo aqui primeiro. E aí Se inscreva no canal 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 E aí Aquele outro lado ali gente É onde a gente vai fazer o pomar Para os pássaros A gente vai plantar tudo aí também Caju, banana, tudo para os pássaros Desse lado para lá vai ser tudo deles Dos macacos e dos pássaros Nós não vamos colher nós vamos colher Nós vamos colher nada desse lado de cá E agora nós vamos plantar ali dois pés de jaca Pessoal, pessoal, aqui eu vou plantar uma muda de jaca Aqui nesse local, viu? E quem não viu o vídeo das covas que eu preparei no vídeo passado, gente vai lá e dá uma olhada É muito importante a planta chegar e a terra já está preparada E você só plantar, está vendo aqui, olha só a terra muito fofa, está vendo? Essas covas aqui elas tem mais de meia, gente, que elas estão cavadas E são molhadas todos os dias, eu molho elas Está adubada, gente Dama de frango, gesso, calcalho Olha, pessoal, aqui está a muda da jaca E é muito importante, gente, que você deixe esse torrão aqui inteiro, viu? Para você jogar, não deixe ele a raiz espatifar tudo aqui, sabe? A terra ficar, você tem que tirar com muito cuidado Para esse torrão pegar lá dentro do buraco certinho Sem desperdiçar nada de terra Vou ensinar para vocês como é que se faz aqui para tirar Para não prejudicar o torrão, sabia? Corta de um lado, virou Para o outro lado Aí você faz isso, gente, olha Está vendo? É importante que ela venha assim, gente, olha Está vendo? Você colocou aqui A terra ficou baixa É importante você deixar isso aqui mais alto um pouquinho É isso aqui, gente, olha Está vendo? Você vai centralizar ela direitinho no buraco Para a terra pegar ao redor dela toda, viu? Está rebotando com a mão mesmo Olha só como está até molhadinha, ó Olha só, gente, olha só Meu bem, ele não está muito perto um do outro, não Porque pede já que cresce muito, maluco Olha só, gente, olha só Olha só, gente, olha só Pessoal, vocês lembram das bodinhas que a gente fez? Olha só, vocês lembram das bodinhas que a gente fez? Olha, já estão todas nascendo, olha só, está vendo? Todas nascendo Todas nascendo Aqui, olha Isso aqui é tomate E aqui as mudas da ata Só que a ata, ela demora mais um pouquinho Para nascer Pessoal, espero que vocês tenham gostado Nós vamos ficando por aqui Hoje Só isso E de acordo com o tempo Nós vamos mostrando aqui Como é que vai ficar Vamos lá, gente, olha só